Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina de Lógica de Programação do curso Técnico em Informática. Meu nome é Renan Osório Rios. Sou formado em Técnico de Informática pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo, Cefet, bacharel em Sistema de Formação pelo Centro Universitário do Espírito Santo, Unesc, e mestre em Modelagem Matemática e Computacional pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet-MG. Atuei no suporte técnico de hardware e redes, lecionei diversos cursos de capacitação profissional. Atualmente, sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, Campus Colatina. Nesta disciplina, vocês conhecerão os principais conceitos sobre a Lógica de Programação e o desenvolvimento do Raciocínio Lógico. Teremos 40 pontos distribuídos em exercícios e duas provas de 30 pontos. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base o desenvolvimento da Lógica de Programação do Scratch e a codificação na Linguagem de Programação C. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo. Não deixem acumular matéria. O planejamento é essencial. Estude. Esteja sempre atualizado. O dia a dia de um profissional de informática pode se resumir com a seguinte frase A vida é um eterno upgrade. Logo, faça a diferença e seja o melhor. Um forte abraço! Tchau.